Em coletiva realizada no gabinete do prefeito Luiz do Carmo Lourenço, o vice-presidente da Danone, acompanhado de membros da diretoria da empresa, anunciou que em 2017, a fábrica instalada no Distrito Industrial de Poços, que já trabalha com duas linhas de produção na área de nutrição infantil, vai iniciar uma nova linha na área de saúde. Os novos investimentos devem gerar em torno de 50 novos empregos. Um investimento de 120 milhões de reais aqui na cidade, de uma unidade de negócios diferente, que é a unidade de fórmulas infantis, de nutrição infantil. E, na época, nós já havíamos sinalizado com a possibilidade de ampliar esta fábrica. Hoje nós temos duas linhas funcionando dentro dessa fábrica. E hoje eu vim discutir com o prefeito o plano para que a gente ampliar em 2017, iniciar essa ampliação, para que em 2018 a gente tenha viabilizado uma terceira linha dentro da fábrica, que vai trazer mais investimento, novos empregos e, consequentemente, mais arrecadação para o Estado e para o município. Durante a coletiva, a empresa anunciou um repasse de 120 mil reais para a prefeitura usar no setor de meio ambiente. Dentro do nosso acordo para a doação do terreno para essa nova fábrica, constava uma obrigação anual da Danone de fazer um pagamento em dinheiro para o fundo do meio ambiente do município e também uma parte doação de produtos para a Secretaria de Saúde. E é isso que nós vamos fazer ainda esse ano, no valor de 120 mil reais. Sendo uma empresa multinacional, esses investimentos aqui, que são para a América do Sul, eles poderiam estar em vários lugares. Então, realmente, é uma conquista do dia a dia, é uma conquista, esse relacionamento que nós tivemos com essas empresas locais e que estão ampliando. Então, para Poços de Caldas é uma grande conquista e para a nossa administração, a gente consolida essa ideia da reorganização do distrito e da retomada do desenvolvimento industrial da nossa cidade. Então, vamos lá.